olá meu amigo olá minha amiga seja bem vindo seja bem vinda boa noite bom dia boa tarde pra você meu amigo e minha amiga que é andré leão e esse é o meu canal a dica hoje pra vocês vai ser com relação a portanto rodear vinheta é isso aí andré é isso aqui é uma tela de uma tela aqui do meu estante lá mostra aqui essa vida noturna aqui aqui em mil litros de água muitas plantas plantas zeloides uns filhotes ali de espada olha que belo exemplo aí vou mostrar mais aqui muito lebiste muito lebiste bem aqui ó a quantidade de filhotes plate espada plato laranja plato torchedo verde espada verde também então cheio também golpe cor preta show de bola aqui ó mil litros água plantas helórias aqui ó show de bola certo temos também outras plantas ali a planta bonita ali aquela planta lá samambaia aquática mundo aquático aqui pra vocês você pega um exemplo maiorzinho aqui não só pequenos aqui trazendo documentais pra vocês e trazendo documentais pra vocês outro plato também andré uma peneira desse tamanho pra um recipiente desse tamanho aqui tem que ser maior né exatamente mas vamos lá show de bola o mundo aí aquático aí ó tem espaço é grande não é bom mexer com os animais nesse horário não mas aí eu tô só explicando aí comida e tudo aqui tudo aqui ó 0 zona tudo é bem organizado a Central aqui ó ó ó ó aí vem a outra lateral também ó Fica show de bola tudo perfeito, fica assim o tanque aqui perfeito, não tem é claro, aqui o sistema o mecanismo, né de bomba, de oxigênio, não tem tudo aqui é natural não tem a filtragem também não mas se tiver no futuro, no futuro, né quem sabe no futuro aí mas aqui, ó aqui é uma bomba de circulação né, um filtro bom, evita essa água verde, mas essa água aqui, não tem perigo por enquanto não, de chegar a morrer os peixes, né vou fazer a limpeza também, vamos ver aqui ó mais, ó show de bola olha a cor da planta, a planta bem o verde bem predominante mesmo, fantástico aí pra vocês ver se pega o maior quase tem espada grande aqui já fica com uma redinha dessa aí é fogo, né André mas vamos ver se dá pra capturar aqui um exemplar maior pra vocês visualizarem mas é isso aí, ó temos camarões aqui chupa pedras slabistes golpe espada molésia não golpe espada plato guaru sim chupa pedra ampulária camarões maiorzinho aqui plato de sangue ok vamos até o outro lado ali pra ver se tá pra visualizar o maiorzinho peraí estou aqui de volta vamos ver se dá pra pegar o maior show de bola espada laranja deixa eu devolvê-la pronto capim também, né tô voltando a tirar reprodução aqui o cultivo do capim aqui, ó essa planta aqui também tem aqui até a rotala rotala exatamente rotala planta bonita também então é isso aí filhotes tem demais, ó show de bola André e seus peixes o espaço aqui é grande tem muito espaço aqui um gupe show de bola esse gupe, viu um dos slabistes mais procurados do mundo o gupe então é isso aí, gente dicas e mais dicas dicas e mais dicas pra vocês com relação aqui deixa eu ver com relação aqui a esse mundo aquático noturno com pistes show de bola então é isso aí daqui a pouco eu volto eita jeito boa papiro do Egito então é isso gente boa hoje faz uma dica um complemento desse mundo noturno a vida aquática peixes, crustáceos e plantas tenha fé em Deus ando numa reta pratico bem faço bem a família sempre será a base de tudo e até a próxima se Deus quiser e muito obrigado valeu gente boa olha o show olha o show olha o show papiro do Egito e até a próxima se Deus quiser até mais muito obrigado e até a próxima